Unit 12, Dialogue. Step 1. Pronunciamento. Você fala português muito bem. Você fala português muito bem. Você fala português muito bem. Gage. 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 Português. 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 Fala português. Fala português. Fala português muito bem. Fala português muito bem. Fala português muito bem. Fala português muito bem. Você não nota o sotaque espanhol? Você não nota o sotaque espanhol? Você não nota o sotaque espanhol? Sotaque, sotaque, espanhol, espanhol, um sotaque espanhol, um sotaque espanhol. Nota, nota. Você não nota? Você não nota? Você não nota o sotaque espanhol? Você não nota o sotaque espanhol? Você não nota o sotaque espanhol? Um pouco. Por quê? Você fala espanhol também? 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 Um pouco. Um pouco. Por quê? Por quê? Espanhol também? Espanhol também? Você não nota o sotaque espanhol, um sotaque espanhol também? Um pouco. Por quê? Você fala espanhol também? Eu falo. E causa muita confusão. As palavras, a gramática e assim por diante. Eu falo. E atrapalha muito as palavras, a gramática, etc. Eu falo. E atrapalha muito as palavras, a gramática, etc. Eu falo. E atrapalha muito as palavras, a gramática, etc. Falo. Falo. Atrapalha. Atrapalha. E atrapalha muito. E atrapalha muito. Falo. E atrapalha muito. Falo. E atrapalha muito. Mática. Mática. A gramática. A gramática. As palavras. As palavras. As palavras. As palavras, a gramática, etc. As palavras, a gramática, etc. Falo. E atrapalha muito. As palavras, a gramática, etc. Falo. As palavras, a gramática, etc. Falo. E atrapalha muito. As palavras, a gramática, etc. Falo. As palavras, a gramática, etc. As palavras, a gramática, etc. Obrigado.